Bom dia, bom dia família GCP Internacional, um abração pra todo mundo aí de A a Z sem restrições Dá uma olhada aí, ó, a portal da cidade nossa aqui, gurizada Os caras apanharam um uniporte, né, pra passar veneno num pedestal aí, maluco São Alberto, Paraguai, a capital do agronegócio Tá aí o bichão aí, ó Chique, rapaz Valeu, valeu moçada É nóis por cá Tamo aí no QTH do Sossego Valeu, rapaziada Um abraço aí, um bom domingo a todos